Nunca tive pressa Já rodei o mundo, bem devagarinho E olhando pra tudo, tudo Vi o camarão limpando o oceano Enquanto as pessoas iam só sujando Vi o povo, vi a Lula conversando Pra tentar mudar Vi o povo, vi a Lula conversando Pra tentar mudar Nunca tive pressa Mas agora eu tenho Nunca tive pressa, não Nunca tive pressa Mas agora eu tenho Nunca tive pressa, não Tenho pressa que essa gente se consente Que respeita a vida e que economiza Acredito que um dia o homem vai mudar E as crianças no futuro vão poder brincar É preciso paciência para ensinar E é preciso consciência pra poder mudar Deixa, deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa as tartarugas Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa a tartaruga Deixa, deixa, deixa os bichos do mar Nunca tive pressa Porque sei que a vida passa Mas demora, demora Já odeio Já odeio Já odeio Bem devagarinho e olhando Pra tu, pra tu Vi o tubarão martelo Com o trecho e prego A raia viola sempre afinada Acompanhando o canto das baleias No show das estrelas do mar Acompanhando o canto das baleias No show das estrelas do mar Nunca tive pressa Mas agora eu tenho Nunca tive pressa, não É, nunca tive pressa Mas agora eu tenho Nunca tive pressa, não Eu tenho pressa É se a gente se conscientiza Que respeita a vida e que economiza Acredito que um dia o homem vai mudar E as crianças do futuro vão poder brincar É preciso paciência para ensinar E é preciso consciência pra poder mudar Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa as tartarugas Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa as tartarugas Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa as tartarugas Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa a natureza Deixa, deixa, deixa o lad Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa os bichos do mar